A brasileira Gessiane Gonçalves tentava pela terceira vez cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos de forma clandestina. Nas outras duas tentativas, ela foi deportada. Mas, desta vez, Gessiane foi espancada pelos coiotes e está hospitalizada em estado grave. Estamos falando de uma em milhares de brasileiros que pagam criminosos para ajudar na busca ilegal pelo sonho americano. As tentativas dispararam no ano passado, foram mais de 70 mil detidos na fronteira americana. E histórias com final trágico crescem na mesma proporção. De um lado, México. Do outro, Estados Unidos. Para algumas pessoas, essa fronteira marca o início de um sonho. Um sonho americano que todos falam, né? Aí vim conhecer. Para outras, é sinônimo de tragédia. Não consigo falar se eu me desespero. 5 de dezembro. A brasileira Gessiane Gonçalves Schneider, de 24 anos, é encontrada por fazendeiros na região mexicana de Juárez, que faz fronteira com El Paso, no Texas. A jovem havia sido sequestrada e espancada por coiotes. Nome dado a pessoas especializadas em atravessar imigrantes pela fronteira de forma clandestina. Gessiane tentava chegar a Nova Jersey, cidade onde o marido dela, José Carlos, vive há três meses. Ela enviou vídeos aos parentes com os pedidos dos coiotes. Dois depósitos no valor de 7 mil dólares cada, o equivalente a quase 40 mil reais, teriam sido realizados. Mas quando os recursos acabaram, os sequestradores interromperam o contato. Após dias de angústia, a família recebeu um telefonema do hospital mexicano e começou a pedir ajuda. Entrei em contato com o hospital, fiz um levantamento da situação dela. Também fiquei sabendo que o consulado brasileiro no México também já havia entrado em contato com o hospital. A história só foi divulgada no último dia 20, quando a irmã da jovem compartilhou esse relato nas redes sociais. Ela, como muitos, teve o sonho de chegar aqui nessa terra, mas infelizmente caiu em mãos erradas. E continua. Literalmente, eles acharam que a tinham matado, pois estava amordaçada e com tiras em volta do pescoço. Muito da fronteira dos Estados Unidos com o México é controlada pelo cartel da droga. E muitos morrem, muitos morrem nesse encontro com os traficantes e coiotes, né? Uma amiga da família lançou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para as despesas médicas. Até o momento, conseguiram o equivalente a pouco mais de 80 mil reais em doações. Gessiane é natural de Buritis, em Rondônia. Desde setembro, tenta entrar nos Estados Unidos. Ela segue internada no hospital de Juárez. O quadro de saúde é considerado estável, mas ainda grave. A mãe da Gessiane finalmente chegou ao México e acompanha a filha no hospital. Além disso, a polícia local está fazendo a proteção da brasileira, que teme um novo ataque dos coiotes. Por meio de nota, o Itamaraty informou que vem prestando assistência à brasileira e à sua família. Os parentes preferiram não gravar a entrevista até que Gessiane volte ao Brasil. Em 2019, a equipe do Câmera Record esteve na mesma fronteira onde Gessiane foi raptada e entrevistou um dos coiotes mais antigos da região. Dois anos atrás, ele já alertava para a violência dos cartéis do tráfico. Como é o trabalho de um coiote? É perigoso por as famílias que são rivales. Expõe a sua vida, não é fácil. Tens que andar armado. Quais são os perigos para o migrante na viagem? O único perigo com nós é que te caigas de aí, do muro. Se caiga? Que te caigas porque não te vai agarrar migração. Mas outras pessoas te roubam, te matam. Há coiotes que roubam e matam o imigrante? Sim. Eles pegam o dinheiro antes, na hora de te atravessar eles te matam e roubam todas as suas coisas. 77% dos imigrantes ilegais tentam fazer a travessia com suas famílias. Foi o que aconteceu com esse brasileiro que não quer mostrar o rosto. Ele chegou aos Estados Unidos há uma semana. Pagou 20 mil reais adiantados para coiotes brasileiros e viajou com a esposa e dois filhos. Mas quando já estavam hospedados num hotel no México, foram avisados pelos coiotes locais que não cruzariam a fronteira todos juntos. Eu podia escolher um filho meu, ou a menina ou o menino, para a gente estar atravessando a noite. E a outra pessoa que ficasse, ou eu ou a minha esposa, ia atravessar dois dias depois. Enquanto a esposa e o filho mais novo ficaram no hotel, ele partiu com a filha mais velha. Fizeram um sinal de foguete, avisando que a barra estava limpa. E colocou pressão, todo mundo correndo em grupo. Corria, escondia atrás da rave, corria, escondia atrás de outra. Mulher caia com criança, por cima de criança. Gritava marido, marido lá na frente. Você não sabia se o cara voltou, se não voltou, se ficou para trás. Quando chegou lá na frente, uns 50 metros da muralha, os coiotes pararam todo mundo. Colocou todo mundo sentado no chão e começou a pedir dinheiro de novo. Quem tinha dinheiro ali, levou tudo, novamente. A sua filha o tempo inteiro grudada em você. Consegui carregar ela normalmente, o tempo todo, até achei ela forte. Eu andei sem parar com a minha filha. Nessa reta, era uma reta. Uma hora e meia, mais ou menos. Acho que deu uns 15, uns 12 quilômetros. Tudo na escuridão. Tudo na escuridão. Os 12 quilômetros, na beira do muro. Eles falaram assim, vocês vão subir esse muro aqui e vão chegar na muralha e ficar quietos. Ali a fronteira, a polícia da fronteira já vai pegar vocês. Depois de dois dias detido, foi liberado junto com a filha. Os dois acabaram de chegar na Flórida, onde moram na casa de um amigo. Ele está com uma tornozeleira eletrônica, enquanto aguarda a decisão da justiça. E ainda deve aos coiotes brasileiros, 18 mil dólares. Algo em torno de 100 mil reais. Mas o grande desespero mesmo é não saber o que aconteceu com a esposa e o filho mais novo. Eu fiquei sabendo, depois que eu cheguei aqui, que eu consegui chegar nos Estados Unidos, minha esposa ia atravessar dois dias depois. E até hoje não tem notícia. Você não consegue falar com a sua esposa, não tem notícia dela há quantos dias? Já desde quinta-feira passada. Já tem uns nove dias. Nove dias sem nenhum contato? Sem nenhum contato. Você não tem ideia para onde ela foi, onde ela está nesse momento, como ela está, nem ela nem seu filho? Não tem ideia do que aconteceu. A gente sabe que ninguém escolhe uma travessia como essa porque simplesmente quer morar aqui nos Estados Unidos. É sempre num momento de desespero, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que estão nesse momento de desespero? Segurar a onda, né? No Brasil, não colocar a família em risco. E nós passamos aí, Natal e Ano Novo, sem notícia, com a família separada. Por causa dos coiotes, né? Que fez essa lambança no meio do caminho. O que você espera para 2022? O que você mais pediu nessa virada de ano? Que eles apareçam. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, as mães de Rayane e Daniel estão desesperadas por notícias dos filhos. O casal estava no México e sempre mandava notícias pelo celular. Mas os jovens não entram em contato com as famílias desde março. A primeira vez o barco quebrou. A segunda vez apareceu um drone no mar. A terceira vez o volante saiu na mão do capitão. A quarta vez não levaram rádio de comunicação, não fizeram, nem chegaram a entrar no mar. E a quinta vez foi no dia 12 de março que eles foram. Ele me avisou, era quatro horas da tarde aqui, quando ele estava indo. Eu como mãe, né? Até me culpava se fosse assim, gente, por que eu não percebia os sinais, né? Parecia que... Ai, moça. Parecia que estava mandando sinal que não ia dar certo. Em nove meses, dona Sabrina já pediu ajuda para a Polícia Federal, Itamaraty e consulados brasileiros nos Estados Unidos. Ela até conseguiu o contato do coiote brasileiro, mas ele também não ajudou muito. Ninguém tem mais notícia, né? Nessa senhora não. Todas as outras famílias das outras pessoas que estavam lá também, de Guatemala, como se diz, não tem mais notícia nenhuma. E a gente foi esperando e esperando e esse coiote falando que uma hora foi a marinha que pegou, que não é uma polícia qualquer que pega, porque é pelo mar, é diferente. E sempre falando, enrolando, enrolando. Só que aí ele me bloqueou e sumiu. O delegado, ele comentou que a gente vai precisar de fazer um exame de DNA, né? Para comparar com outros, com corpos, né? Que encontraram médicos, sei lá onde, né? Para comparar com o banco de dados, né? Eu, eu ainda tenho muita esperança de encontrar eles. Eu tenho comigo que eles ainda estão em algum lugar. Tenho a plena certeza. Porque, para mim, até então, o desaparecido não é morto, né? Eu não acredito que estejam mortos, não. Ah, eu tenho esperança, sim. Colocar um fim, né, nisso, porque o que não dá é para ficar nessa incerteza do que aconteceu. O Brasil é considerado o sexto país com o maior número de detidos por tentativa de entrada ilegal em território americano. Ficando atrás apenas de México, Honduras, Guatemala, El Salvador e Equador. Da minha própria casa, eu consigo ver, à noite, o movimento pessoal pulando o muro. Milhares, milhares de pessoas. Pessoas que esperam encontrar melhores oportunidades em território americano. Casos como o do comerciante mineiro Ricardo, que há nove meses vive nos Estados Unidos. Eu tinha uma pizzaria lá em Itaiomi e o comércio estava bastante fraco e aconteceu que eu decidi vir. Ele pagou o equivalente a 100 mil reais para cruzar a fronteira com o filho de 10 anos. Nem a mulher dele, que ficou no Brasil, nem a criança, sabiam que ele pretendia entrar de forma ilegal em outro país. Ele veio, achando que nós estávamos passeando, fazendo a viagem de passeio, quando nós fomos pular o muro que eu falei com ele. Foram oito dias até chegar em solo americano. Eu saí de Valadares a São Paulo, em São Paulo eu peguei o avião para o México. Quando nós chegamos no México, nós fomos recebidos pelos coiotes, que falam mexicano. Ele explicou como seria a travessia e mandou nós aguardar em uma sala, uma casa escura, onde à noite nós iríamos sair dali. A travessia foi de madrugada. Pai e filho pularam o muro da fronteira. Meu filho viu que o muro era alto e ele assustou e eu expliquei a ele, nós conversamos e esse momento deu medo. Já do lado americano, foram pegos pela polícia. Foram dois dias detidos e outros 30 usando tornozeleira eletrônica. Na prisão, a gente sabia que ele já estava seguro. Só que como o meu filho não entendia de nada, ele chorava muito na cela, porque eles só deram para nós uma manta para a gente cobrir ali. Então, meu filho ficava querendo sair, eu tentando acalmar ele, falando que ia sair. E quando a gente entra ali, a gente não sabe se vai ficar 5 dias, 10 dias. A gente entra ali e não sabe. Hoje ele é monitorado pela imigração, mas segue sem documentação que libere um visto americano. Por isso, não pode trabalhar no país. Você se arrepende? Não faria e acredito que eu não aconselharia a pessoa fazer também. É uma sensação muito arriscada. Tem um certo momento que passa, principalmente quando a gente entra naquela casa escura, ali dá a sensação, tipo assim, você não é ninguém. Se você acabar, acabou com a sua vida. Você está num país estranho, você não conhece ninguém. Os dados oficiais mais recentes do governo dos Estados Unidos mostram que em 2021 houve um recorde no número de brasileiros tentando entrar no país de forma clandestina. Até novembro, 71 mil brasileiros foram detidos na fronteira sul. Só para você ter uma ideia, antes das fronteiras serem fechadas pela pandemia, o recorde de brasileiros detidos em um ano chegava apenas a 18 mil, praticamente um quarto do número atual. Aqui nos Estados Unidos já começou a ligação para mim, perguntando como é que é para mim. Eu já falei, não vem não. Se você quiser vir, você não coloca sua família no meio, não. Não vem a você só. Não vem. Você vai colocar sua família em risco.